Meus No dia em que eu vim me embora Minha mãe chorava em ai Minha irmã chorava em ui Eu nem olhava pra trás No dia em que eu vim embora Não teve nada de mais Mala de couro forrada Com pano forte e brinca aqui Minha avó já quase morta Minha mãe até a porta Minha irmã até a rua E até o porto do meu pai O qual não disse palavra Durante todo o caminho E quando me vi sozinha Vi que eu não entendia nada Nem de pro que eu ia indo Nem dos sonhos que eu sonhava Sentia apenas que a mala de couro Que eu carregava Embora estando forrada Pedia, cheirava mal Minha irmã até o porto do meu pai Minha irmã até o porto do meu pai A fora isso E ainda atravessando, seguindo Nem chorando, nem sorrindo Sozinha pra capital Nem chorando, nem sorrindo Sozinha pra capital Sozinha pra capital Sozinha pra capital Sozinha pra capital